A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Qualidade, segurança e educação. Essa edição do Zoom Rural está especial e cheia de informações, tanto para quem trabalha no campo, para quem consome o que vem da terra e para todos aqueles que se preocupam com o crescimento sustentável do setor agropecuário. Nesse programa nós vamos explorar quatro iniciativas muito importantes que visam capacitar e educar produtores rurais para práticas mais seguras e sustentáveis em toda a cadeia produtiva. Fique aí que o programa está apenas começando. No nosso primeiro bloco nós viemos aqui até a Defesa Agropecuária para poder falar de um evento que aconteceu no início desse mês, que foi a Caravana de Educação Sanitária. A gente está aqui com a Regina e com o Rui, que vai contar para a gente um pouquinho de como foi esse evento. Primeiro, eu queria que vocês falassem sobre a organização do evento, que foi um evento organizado por várias instituições que tiveram essa participação e que já mostram um pouquinho do objetivo do evento. Sim. Então, a Caravana foi uma iniciativa, a organização iniciativa da Superintendência de Defesa Agropecuária, da Secretaria do Estado de Agricultura, em parceria com as secretarias municipais de Nova Friburgo, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. Que foram os municípios que receberam a Caravana. Exatamente, que receberam essa atividade de educação sanitária através da Caravana. Sim. Essa foi a primeira Caravana aqui no Estado, né? Sim, no Estado do Rio de Janeiro. Ela foi a primeira Caravana. Ela está inserida dentro do programa do PROESA, que é o Programa de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária. E, enfim, é um programa nacional. Então, já aconteceu no Espírito Santo, onde o Estado do Rio também participou da Caravana. E agora foi a nossa primeira aqui no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu estava vendo o cardzinho e teve uma coisa que me chamou a atenção, né? Que fala sobre a questão da saúde única. Eu queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho, né? O que significa saúde única. Então, é, a saúde única é o sistema unificado, a atenção da sanidade agropecuária. Então, todos esses setores produtivos, eles estão vinculados a essa questão de saúde única, de trazer informações relativas a doenças que podem acometer os seres humanos. Tanto na parte de produto de origem animal, como a parte vegetal, o uso de indevido de agrotóxicos, na parte da lida com os animais, as doenças que são provocadas, as zoonoses, né? Que são transmitidas nos animais para as pessoas. Então, esse foi o contexto. Levar ao público essas informações relacionadas à saúde única, em prol da saúde humana. Sim, que vai chegar no consumidor final, né? Que é a garantia de um produto de qualidade e um produto seguro também. E os temas, né? Então, foram três temas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas que todos eles, então, têm isso em comum, né? Exato. E essa questão da saúde única. Essa conta pra gente um pouquinho de como que foi a caravana, né? Ela aconteceu, primeiro, foi em Teresópolis, né? Então, não, na realidade, assim, foram montadas equipes. Ah, sim. Equipes dentro da área da defesa sanitária animal, foram cinco equipes. Equipes dentro da área de defesa vegetal, três equipes, correto? Duas equipes. Duas equipes na área vegetal e três equipes na área de inspeção de alimentos. Então, essas equipes, elas saíram de encontro ao público, alvo, né? E, assim, tudo acontecia ao mesmo tempo. Foi um dia e meio de atividade de encontro ao público, onde conseguiram ser atingidos, impactados, mais de 600 pessoas. Legal. Mais de 600, em um dia e meio, né? Então, e quem foi o público? Quais foram essas pessoas, né? Pessoas ligadas ao ensino fundamental, técnico e superior, profissionais de saúde, lideranças, produtores. E, assim, imagina você, em um dia e meio, levar informações nas três áreas, animal, com a brucellose e tuberculose, de interesse importantíssimo pela questão da zoonose, das duas doenças. Assuntos relacionados a boas práticas do uso do agrotóxico, né? O correto uso de agrotóxico. E, na parte da inspeção, a questão do alimento seguro, boas práticas de manipulação de alimentos, legalização de agroindústrias. Então, você imagina essas 600 e mais de 600 pessoas diretamente impactadas, para quantas outras, né? Que são os multiplicadores. Isso também quando a gente fala de escolas, né? Exatamente, exatamente. Porque ali, a gente tem aqui em Friburgo, né? Escolas agrícolas, né? Que foram trabalhadas... Que vão formar profissionais e também formam os filhos dos produtores ali, né? Da região de Vargem Alto, da região ali de Salinas, no entorno, né? Então, foram contactadas associações de produtores de Conquista, de Salinas e de São Lourenço. Em relação às escolas de ensino técnico em Nova Friburgo, foi a... E Belga. Em Terezópolis tivemos a Lipe, Francisco Lipe. Cira, Francisco Lipe. Miguel Superior, a própria Unifeso, que é em Terezópolis, faculdade veterinária. Foi bem bacana. E a parte de agentes de saúde, profissionais de saúde, que era o público relacionado a... Voltado, né? Para agroindústrias, com estabelecimentos com registro de inspeção municipal, responsáveis técnicos pelas indústrias. Então, foi bem bacana. A gente pôde acompanhar um dia de palestra, que foi a palestra do uso correto do agrotóxico, que foi uma palestra, assim, que eu achei bastante enriquecedora. A gente teve profissionais de saúde fazendo perguntas. Vocês mostraram também a questão do uso no estado do Rio. Falou um pouquinho do site, né? Onde é possível fazer... Todas as informações, né? Essa palestra foi voltada para os profissionais de saúde, da região aqui serrana, da prefeitura de Nova Friburgo, sobre o sistema informatizado que existe, né? Que é gerenciado, que é trabalhado pela Superintendência de Defesa Agropecuária. Então, foi informada a eles a existência desse sistema informatizado, de controle dos agrotóxicos e também sobre as boas práticas na utilização dos agrotóxicos. Nesse sistema, né, ele é possível, né, fazer denúncias, né? Possível fazer consultas e até ele reúne também os profissionais da área, né? Que precisam, né, emitir o receituário agronômico também, né? Foi mostrado, né, o sistema... O sistema, ele abrange desde o cadastramento do agrotóxico até a destinação final da embalagem. Todo o processo de utilização, né, dos agrotóxicos estão ali vinculados a esse sistema. Sim. Por falar em destinação da embalagem, né, foi falado também, né, dessa questão do descarte, né, do correto das embalagens. A gente vai ter agora, no dia 3 de dezembro, uma coleta itinerante lá em Vargem Alta, né? Na localidade de Vargem Alta, né? Sim. As envolvidas, elas são danificadas, né, pra em nenhum momento... É, são inutilizadas, né? Inutilizadas, exatamente. As embalagens de agrotóxicos. É, isso. Pra depois, né, ninguém vir a reutilizar. Reutilizados. Sem fazer nenhum tipo de uso. Sim. Foi um momento, assim, bastante importante, né, pra esse pessoal, né, que trabalha com a saúde, né? Tinha os atendentes, os enfermeiros... É, os agentes de saúde, todos profissionais na área de saúde. Sim, que lidariam... É, a gente atuou na caravana com profissionais de saúde, mas também fomos nas instituições de ensino. Sim. Né, nas escolas técnicas, né, ensino fundamental. Então, é, assim, conseguiu contemplar, né, quem utiliza o agrotóxico, né, quem vai utilizar, né, quem, no caso, os alunos não utilizam. Não, não, né. Mas eles podem atuar, assim, como... Multiplicadores da informação, né? É um processo de... Conscientização. Conscientização, né? Sim, sim. Sobre os cuidados que tem que ter. São eles que levam pra dentro de casa a informação aos pais, né? É, mas teve conjunto, lideranças também, né, presidentes de associações. Sim. Foi um trabalho integrado, né? É. E com os profissionais de saúde também, né, caso, acontece, intoxicação, alguma coisa. Nesse sentido, é quem vai estar, né, no primeiro momento pra dar esse primeiro socorro. Isso. E essa proposta da caravana, o que é bem bacana nela, é que, assim, você foge daquele convencional de palestras, né, você aplica metodologias ativas. Sim. Então, é bem legal. A participação é forte. Desde o método utilizado, quanto também até o pré, que é o quebra-gelo, tem práticos, assim, muito bacanas, sabe? Bem fora do que, desse padrão, tá ali sentadinho e você falando, né? É, é bem legal. Essa, esse é a grande, grande lance da caravana, né? A caravana, ela teve essa parte externa, mas teve um dia e meio de treinamento, de ensinar toda essa metodologia, as ferramentas necessárias. Sim, pra que a gente possa aplicar, pros técnicos a aplicarem. É, aplicarem a palestrativa, né? Pra ser mais precisa, que eu peguei até uns dados, foram 664 pessoas impactadas. Dessas 664, 613 pessoas das comunidades. Os outros 51 que completariam esse público aí, né, os próprios técnicos. Sim. Quer dizer, é uma quantidade bem bacana, né, considerando que em um dia e meio... É, um outro ponto interessante da caravana é que teve a participação de colegas de outros estados, de outras defesas, de outros estados, do Espírito Santo, de Minas Gerais, que vieram trazer a experiência deles, porque lá eles já desenvolveram a caravana. Aí eles participaram da nossa e falaram um pouco e contribuíram com a experiência deles. Da mesma forma que o Estado do Rio participou da que eles fizeram no Espírito Santo. Então existe essa integração, sabe, bem bacana. Isso é muito importante, né? Porque, embora sejam assuntos, né, gerais, assim... Mas tem as suas características de Estado, é bem... Eu imagino Minas, eu sou mineira, e Minas são várias Minas, né? Sim, várias Minas. É verdade. Fui colegas do sul de Minas e da zona da mata que vieram. Legal. É. Muito legal. Aproveitando, né, que a gente falou, né, dessa questão da brucellose, que é, né, voltar, é uma doença, uma zoonose do gado, né? Bovinos e várias espécies, não só bovinos, mas o programa está focado em bovinos e búfalos, né? Sim. Agora a gente está também, né, com prazo para o cadastro, né, das... Isso. Os rebanhos. É, porque só pegando aí a oportunidade, né, para levar essa informação, com a retirada da vacinação contra a febre fitosa, o Estado precisa ainda manter um controle do rebanho. Então, atualmente, o que a gente começa a fazer a partir de novembro, que já está em vigor o mês, né, que são etapas de atualização de rebanho. Sim. Então, todos os meses de novembro e maio, o produtor tem esse compromisso de comparecer ou ele mesmo informar online, nos sites da Secretaria, para atualizar o rebanho. E não só bovinos e gubalinos. É importante também a atualização das outras espécies. Aves, suínos, equínos, né, é o momento. Sim. Aquáticos, enfim, é bem bacana a gente conseguir colocar essa informação aí dentro desse contexto. E a retirada, né, que você falou da retirada da vacinação. Retirada da vacinação. Suspensão. Ela não é mais obrigatória. Não é mais obrigatória. O Estado do Rio de Janeiro hoje é reconhecido nacionalmente como livre de febre fitosa sem vacinação. Aliás, todo o Brasil. Sim. Todos os Estados conseguiram avançar para livre sem vacinação. Vai ser uma coisa muito boa, né. E então, a partir de agora, o controle vai ser feito através... Através dessa atualização de rebanho. Sim. Então... Em relação à caravana e ao Programa Nacional de Educação Sanitária, quem tiver mais interesse tem um site, né, que pode acessar, né, um canal de busca, né, lá, colocar o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária, o Proeza, é possível pesquisar lá, tem muitas informações, tem uma série de livros chamados Diálogos, do qual tem todas as informações de material educativo. Sim. Muito interessante. Tá bom? Quem não pode participar dessa... Existe uma rede, né, para manter essas informações, assim... Atualizadas. Atualizadas. Alimentar, né? Alimentar. Sim. Aí ela vai ter informação lá das caravanas que estão ocorrendo, em todo o país. É. E a nossa caravana que nós fizemos vai estar lá registrado. As imagens, as fotos, todas as informações. Ah, legal. É o Rio de Janeiro no contexto nacional. Sim, com certeza. Com certeza. Gente, ó, primeiro agradecer por nos ter recebido aqui, parabenizar, né, tanto pela caravana e todo esse trabalho, né, que a gente vem acompanhando, a gente, Zoom Rural e, claro, todo mundo da área rural, a gente acompanha o trabalho, né, da Defesa, agradecer e parabenizar vocês por... Ah, fica aqui os nossos agradecimentos também, né, em nome de toda a equipe da Defesa, tá? Isso, esse trabalho de vocês é fundamental, né, a informação tem que chegar. Nós é que estamos muito agradecidos. Obrigada. Obrigado, obrigado. Também agradeço. Até o próximo bloco. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. PCD Taxista, a hora de comprar o seu Toyota é agora. Com a modalidade de venda direta, além das isenções de impostos, você garante um super desconto de 5% direto da fábrica. Aproveite as condições exclusivas da Toyo Serra e escolha entre a elegância do Corolla XEI ou a versatilidade do Corolla Cross. Nossa equipe está pronta para te orientar em um atendimento personalizado, tornando o processo mais simples. Vem para a Toyo Serra e garanta suas vantagens. Acesse toyoserra.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. E no nosso quadro Notícias da Terra, vamos falar sobre o Aprendiz Agro, que é um programa do SENAR, que é voltado a profissionalizar jovens do campo. A gente vai conversar aqui agora com a Raquel Lima, que é coordenadora técnica do SENAR, e com a Ângela, que é mobilizadora do SENAR e também atuou na Secretaria de Agricultura aqui de Novo Friburgo, conversar um pouquinho sobre o que é esse programa. Primeiramente, Raquel, eu queria que você explicasse para a gente como que ele surgiu. A empresa de pesquisa agropecuária do estado, a PESAGRO, a nossa Embrapa, ela nos convidou o SENAR para que a gente entrasse nessa iniciativa desse curso voltado a jovens de 14 a 24 anos. Junto da PESAGRO, também outros dois parceiros que são diretos, a Secretaria de Agricultura do Estado, que está junto da PESAGRO, e a Fundação São Francisco de Assis, que é da Cândido Mendes. A gente montou esse grupo aí e aí nós preparamos essa proposta de curso voltado ao jovem, como eu falei, de 14 a 24 anos, que ela é uma iniciativa, talvez, inovadora nacionalmente. Não existe uma proposta de uma qualificação voltada a jovens nesse período, nessa faixa etária. A nossa preocupação, normalmente, já é uma formação já para o trabalho e, nesse caso aí, a gente tem o objetivo de estimular esse jovem aí, que ainda está aí no ensino médio, a ele repensar quais são as atividades. O que você quer ser quando você, daqui a pouquinho, você achar o seu caminho aí numa universidade? Então, é repensar isso e pensar na área rural, né? Porque, muitas vezes, esse jovem, ele vai para o mais normal, né? Segue profissão de professora, advogado, e que tal ele pensar em ser médico veterinário, engenheiro agrônomo, biólogo e tantas outras atividades que a nossa atividade necessita. E é, assim, uma iniciativa muito importante, né? Quando a gente pensa no êxodo rural, né? Que é uma problemática, né? Que a gente pensa que já passou, já acabou, e que os jovens, hoje em dia, estão no campo e vão ficar, mas, na verdade, ainda continua acontecendo. Ainda, Camila. Apesar de já ter uma corrente já positiva, né? Mas, ainda existe esse jovem que, e, na verdade, é, talvez, muito da família, né? Porque vê, talvez, uma dificuldade no campo, o avô, o pai, só que isso já ficou um pouquinho para trás, né? A tecnologia está aí, o campo está cada vez mais aí. Hoje a gente fala até do êxodo urbano, né? Eu mesmo sou uma neogural. Isso aí, né? Está vendo esse retorno às raízes, né? As pessoas olham e já lembram-se, poxa, meu avô tinha um sítio, né? Eu vivi, eu acompanhei, ele deseja voltar. E, do outro lado, também, o produtor rural, ele está vendo a possibilidade do filho ficar ali junto com ele, inovar o que ele faz. E aí, inclusive, uma das disciplinas que nós colocamos dentro é a sucessão familiar, que é básica pra gente, né? É o futuro da atividade rural no município, no estado. É esse retorno do jovem, né? Fazer uma sucessão. E também uma sucessão não só da raiz, né? Daquele que está hoje na área urbana e que vai adotar essa atividade. Que são os neorurais que a gente está aí, né? Estão, hoje em dia, estão dentro da nossa atividade rural. É verdade. A gente estava falando agora, antes da gente começar a gravação, eu acho que um outro diferencial também, né? Do curso, é a metodologia, né? Isso. Explica pra gente um pouquinho. Explico. A metodologia escolhida, né? Até porque a gente está trabalhando, a ideia é propor a esse jovem que a gente não atrapalhe o momento educativo dele. Então, a metodologia é a híbrida, né? Que o aluno vai poder estudar, EAD, né? Uma plataforma do Senar Rio, né? Que é uma plataforma muito, de muito fácil, ela é muito simples, ela é de muito fácil atendimento. E aí, ele vai estudar EAD no momento dele, né? No período aí educacional dele, naquele momento que ele puder. E ele vai complementar essa formação com a vivência presencial. E a vivência presencial, o nosso objetivo é a gente fazer essa contextualização do jovem. Que é tudo que ele viu lá na plataforma, né? Que foi informado ali pra ele, que ele adquiriu aquele conhecimento que ele possa ver na prática. Vá dentro de propriedades rurais, dentro de propriedades assistidas por outros programas nossos, como assistência técnica e gerencial, centros de pesquisa da PESAgro, centros de treinamento, centros de institutos federais, né? Que a gente tem abertura pra conhecer pesquisa. Então, é bem interessante essa, a nossa ideia é que esse jovem faça essa conciliação aí, né? Do que ele é possível, do que ele viu lá no conhecimento EAD e o que ele vai ver na prática. Você falou agora, Raquel, sobre a TEG, né? Que é assistência técnica e gerencial. Fala um pouquinho pra gente, porque a gente tá, né? Aqui, né? Com o SENAR, né? A gente acabou que não explicou o que é o SENAR, né? Que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, né? Serviço Nacional de Aprendizagem, isso. O SENAR, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem, como nós estamos no Rio de Janeiro, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro, né? Nós trabalhamos em todo o estado do Rio, isso nacionalmente da mesma forma, mas em parceria com os sindicatos rurais. Nós sempre dizemos que é o nosso braço no município. Então, nós temos essa capilaridade aí em todos os municípios do estado, graças aos nossos parceiros sindicatos rurais. A Ângela tá aqui comigo sempre, né, Ângela? A gente tá junto, levando as iniciativas do SENAR, os programas do SENAR. E as demandas também. Isso, e as demandas que vêm até a gente, né? E esses programas, um deles hoje é a assistência técnica. O SENAR, nesses 30 anos, o Rio de Janeiro fez 30 anos no ano passado, a gente atuava na área, nos cursos pontuais, né? Nos cursos livres, né? Naquele momento em que o produtor necessita de um momento da lavoura, uma atualização no maquinário. E aí, depois de alguns anos, essas iniciativas de programa foi vendo as possibilidades que o campo estava exigindo de formação. E aí, nós passamos o ensino técnico, nós passamos a assistência técnica e gerencial, né? Que ela faz um trabalho dentro da propriedade, né? Do desenvolvimento ali. Tivemos programas, outros programas da área social também, que a com certeza a Ângela já trouxe pra cá. A gente não deixa de atender a questão de programas voltados à saúde da mulher, à saúde do homem. Porque muitas vezes você está na área rural, dificulta um pouco isso, né? Então, nós tentamos, de todas as formas, trabalhar as atividades rurais. Sejam de formação profissional, com esses vários programas, como também a área de promoção social, né? Então, acaba que um programa, ele vai nutrir o outro, né? E o aprendiz rural, ele pode, né? Sim, sim. Vir a trabalhar com a Sérgio. Sim, pode, com certeza. A nossa ideia é que, imagina esse jovem, melhor dos mundos, né? Que esse jovem volte pra propriedade dele, formado, né? Com toda aquela visão. Porque a proposta do curso é formar em técnicas agropecuárias para o agronegócio fluminense, que ele volte, né? Pra propriedade dele, e aí fale com o pai, enquanto ele não assume a propriedade. Que tal a gente trazer assistência técnica pra cá, né? E aí, ou outros programas do Senar. Olha, vamos nos formar, pai, nisso, né? Sabe, então, a integração do Senar é pra família rural como um todo, né? Sim. E quem tá assistindo? Gostou do programa? Sim. Quer participar? Quais são os passos, né? Vamos lá. O curso, a inscrição foi aberta esse mês, mas a gente houve uma prorrogação. Então ainda tá tempo, a gente não tá aqui ainda dizendo de coisa passada. Vai até 31 de janeiro de 2025 e essa prorrogação foi até um pedido mesmo de colégios, da área educacional, porque a gente tá trabalhando com jovens aí que muitas vezes estavam terminando e falaram, ah, não posso apresentar o certificado, né? Então a gente prorrogou, então até 31 de janeiro de 2025, esse jovem de 14 a 24 anos que tá cursando ou concluiu o ensino médio, ele vai se inscrever na plataforma. São 300 vagas, eu vou dar o link da plataforma, mas eles são 300 vagas em 3 polos. A gente tá aqui em Friburgo, Friburgo é um dos polos, mas a gente tem Campos dos Goitacazes e também Itaucara no Noroeste. Esse é o primeiro, né? A gente tá torcendo pra que essa iniciativa, e com certeza, ela vai se expandir aí, né, pros outros municípios aí do nosso estado. Mas esse jovem, ele vai se inscrever na nossa plataforma, que é www.ead.senar.ifinrio.com.br. O ifin é aquele tracinho de menos. Então ele vai ver lá, já tem a apresentação lá do aprendizado, ele vai se inscrever, você sabe, colocar os dados dele, escolher, né, lógico, se ele vai tá aqui em Friburgo, vai escolher Friburgo, pra que ele possa fazer as aulas presenciais aqui em Friburgo. Então ele vai estudar EAD e aí vai pra Friburgo pra fazer essas aulas que vão ser semanais e as aulas começam agora 17 de fevereiro e vão até 16 de dezembro. Então ele ainda tem esse tempinho aí pra se inscrever, pra começar no ano que vem com a gente. E já começa o ano, né? Já começa o ano, pensando no profissional médico. Exatamente, pensando no futuro. Gente, você fala algo... Tem o sindicato também que ele pode acessar através do meu celular pra poder a gente, né, esclarecer e até atendê-los também com os cursos técnicos que o Senado tem a oferecer. Sim, então pode procurar presencialmente também ali no sindicato. Isso, perfeito. Ou acessar o site. Correto. Bom, obrigada, gente. Nossa, nós queremos agradecer. É um prazer trazer uma oportunidade dessa, né, pros jovens rurais, né? E parabéns aí pelo programa, pelo trabalho junto ao Senado e Ângela também à frente do sindicato, que é a nossa parceira aqui também. Eu também. Vocês também. Obrigada, gente. Obrigada. Nós queremos agradecer. Senado e Ângela. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmeni Engenharia. Bom, e no nosso terceiro e último bloco a gente vai falar de outras duas iniciativas que são também cruciais para o desenvolvimento do produtor rural. A gente está aqui agora recebendo novamente com muito prazer o Gabriel Violento, que é engenheiro agrônomo e técnico de campo do Senar. E veio trazer para a gente um convite muito especial, né Gabriel? Isso. Então, dia 26 de novembro, nós vamos estar fazendo o dia de campo da olericultura para divulgar a ATEG. A ATEG é a assistência técnica e gerencial que o Senar está promovendo junto a produtores de olericultura aqui na região serrana do Rio. O evento vai ser em Campinas Sumidouro, onde a gente consegue abarcar ali, está próximo de um cinturão verde que a gente considera que produz as hortaliças consumidas na grande capital, Rio de Janeiro. E aqui a gente está estrategicamente próximo a Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, né? Então a gente consegue abarcar todos esses produtores. E para participar, como que o produtor que estiver interessado, quiser participar, qual que é a forma dele se candidatar para participar dessa... O convite é aberto para todos os produtores. A gente está chamando diretamente os que já estão sendo assistidos pela ATEG, que está no nosso canal de comunicação. Mas os produtores da região que queiram saber o que é a ATEG, que queiram estar se inteirando, também estão convidados a participar desse evento. Para poder participar, para cadastrar, a gente está com 80 vagas e a prioridade é quem se cadastrar primeiro. E aí eu peço para entrar em contato com a Rose, do sindicato de Sumidouro. Sim. Você está falando de ATEG, ATEG. Fala para a gente, assim, um pouquinho do que que é a ATEG, né? Quem quiser saber mais, vá até o dia de campo, que com certeza isso vai ser mais detalhado, né? Mas assim, só explica para a gente um pouquinho o que que é a ATEG. A ATEG é assistência técnica gerencial, né? O que que a gente, somos técnicos de campo, agrônomos ou técnicos agrícolas, né? O pessoal que tem a expertise, tanto da parte agronômica, que faz uma assistência focada em problemas fitossanitários, em estar trazendo soluções, né? Pragas, doenças. Exatamente. As pragas, as doenças, manejo de irrigação, manejo de adubação do solo, controle, né? E além dessa parte agrícola, né? Técnica agrícola, também vem atrelado à parte gerencial administrativa, onde a gente vem com os controles, né? Dados, as informações de gastos, de consumos, de entradas e saídas para o produtor ter uma maior gestão da propriedade financeira, né? Sim, antes da gente falar dessa questão da gestão, no dia de campo, além do produtor conhecer mais sobre a ATEG, também terão algumas palestras, né? Alguns temas que serão tratados, né? Que vão levar, né? Você diz, esses técnicos e agrônomos que trabalham, né? Os técnicos de campo do Senar estarão lá oferecendo, né? Levando um pouquinho do conhecimento deles, né? Quais são os temas que vão ser tratados? Então, nós vamos ter estações, né? Onde a gente vai estar apresentando três grandes temas, três grandes eixos temáticos, né? Boas práticas agrícolas, onde a gente vai estar dando exemplos de boas práticas, como armadilhas para capturar inseto, para a gente ter a mensuração do que está ocorrendo ali de uma determinada praga, né? O nível de dano e tomada de decisão para o controle dessas pragas. Nós vamos estar falando também de uma outra estação, né? Nessa estação de boas práticas vai ser a Monique, uma técnica de campo. Na outra estação, a gente vai ter o Ezequiel, que também é um técnico de campo, que vai estar falando sobre enxertia na olharicultura, né? A importância, as vantagens dessas técnicas, né? E eu mesmo vou estar falando sobre o manejo do solo, uso, aptidão, fertilidade, correção. Ah, então, esses técnicos, né? Eles vão levar um pouco da prática, né? Que eles têm atendendo esses produtores, né? Essas tecnologias, né? Que são empregadas. E também é um evento para quem ainda não participa, né? Não é atendido pela Ateg e tiver... Não é atendido pelo Senar, nesse programa de Ateg, né? E tiver interesse, né? É um bom momento de estar ali, né? Conversando com os técnicos que atendem, né? É um momento de reunir também quem já é atendido, né? Vai ser um evento muito especial, né? Exatamente. Vamos ter o Kurt, que é um técnico já mais expertise aqui dentro do Senar, falando, explicando os detalhes, o que são as ações da Ateg, né? Ele vai estar trazendo novidades, né? Como uma demanda que está surgindo aí, que eu costumo falar que é para o ano que vem, mas o ano que vem a gente já está em meados de novembro, daqui a um mês e meio, dois, que é a nota fiscal eletrônica, que o Senar tem essa capacidade de estar auxiliando o produtor na emissão, né? A gente consegue ensinar ali o passo a passo para o produtor conseguir se adequar a essa novidade. Sim. Bom, e aí você falou agora de um próximo assunto, né? Que é mais um convite que nós trazemos aqui no Zoom Rural, que é também um convite que vai ser bastante importante para o produtor rural, que é a Semana Sebrae Mais Conhecimento. Essa semana, né? Esse evento, ele já aconteceu em outros municípios, né? Eles já levaram essa palestra sobre a emissão de nota fiscal eletrônica para os municípios de Cachoeira de Macacu, de Bom Jardim, já aconteceu aqui em Friburgo, na Associação de Salinas, e acontecerão três eventos, né? Primeiro, no dia dois, vai ser um evento voltado aos sindicatos, né? Dos trabalhadores rurais e o sindicato dos produtores rurais, que são sindicatos que são voltados a ajudar, né? Os produtores rurais, os produtores familiares, né? Na emissão dessa nota fiscal eletrônica. Essa é uma questão que tem trazido, assim, grande preocupação para os produtores, né? Porque até dezembro será aceito o talão de notas fiscais, né? Aquele que é de papel, que o produtor emite, que tem uma grande facilidade, né? Mas a partir do próximo ano, esse talão vai ser extinto e todos os produtores deverão utilizar a nota fiscal eletrônica. Isso está gerando, assim, uma série de preocupação, né? Dentro dos produtores e o SEBRAE, né? Nessa semana Mais Conhecimento, né? Que é uma semana voltada exatamente a trazer, né? Conhecimento para diversos públicos, né? Esses dias serão voltados para essa questão, né? Que está acometendo os nossos produtores rurais. É um evento que o SEBRAE está realizando em parceria com o SENAR, com a Prefeitura Municipal e também com a EMATER-Rio. E os próximos eventos, né? Serão voltados para os produtores. Eles vão até as associações, né? Que no dia 9 vai até ali Lumiar para poder atender os produtores ali dos trídeos de Lumiar e do entorno. E também no dia 9 irão até Vargem Alta para poder levar, né? Essas questões para os produtores de Vargem Alta. Então, vai ser uma ação também muito importante, né? Para ajudar os produtores nessa questão, né? Tudo que é novo, a gente tem um certo medo, uma certa dificuldade. Mas depois que a gente pega o jeito, né? Eu acho que a gente vai conseguir tirar isso de letra. Mas é um evento do SEBRAE, né? Com essas parcerias do SENAR, da Prefeitura, da EMATER-Rio para ajudar os produtores rurais. E eu estou encerrando agora, né? O nosso programa. Foi um programa que foi bastante enriquecedor do sentido de trazer, né? A gente trouxe quatro iniciativas que foram voltadas para os produtores rurais e que de forma direta e indireta também vai, né? E vai abraçar os consumidores, né? A população das áreas urbanas. Porque quando a gente tem práticas como essa, iniciativas como essas de educação, de conscientização e de levar novas tecnologias, a gente tem um passo muito grande, né? De trazer uma agricultura mais sustentável, na verdade, com todo esse acompanhamento. E também trouxemos aqui instituições que estão voltadas para apoiar o produtor rural. Então foi um programa, assim, muito enriquecedor para mim também, né? Que a gente pôde dar oportunidade de mostrar o trabalho da defesa agropecuária, o trabalho do Senar, o trabalho do Sebrae, da Emater e da Cianf, né? Que também está trazendo aqui o Zoom Rural, que é um espaço onde a gente pode mostrar, né? Todas as pessoas que trabalham em prol da agricultura. E também o trabalho dos nossos queridos. Eu não tenho nem adjetivo, assim, fácil, né? Para poder falar dos nossos produtores rurais, né? Que a gente mostra aqui sempre que estão buscando novos conhecimentos, estão buscando novas tecnologias para poder fazer o que eles fazem de melhor, que é produzir os nossos alimentos. Então o Zoom Rural fica por aqui e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti